Fidente, aqui lhe trago minhas dores e as dores de meus irmãos que acumulo nos ombros, multiplicando o fardo de sub-existir e pensar num mundo tão cruelmente injusto. Olhai, ó poesia, para todos aqueles meus irmãos perdidos ou achados, meus irmãos sírios, palestinos, haitianos, africanos, negros, mulheres, gays, pobres, miseráveis e famintos, somos todos, todos refugiados em terra estranha. Contemplai, ó poesia, os meus artistas e poetas irmãos, aqueles que fora da Matrix enxergaram outras formas de vida possíveis. Enquadra-nos em tuas linhas, sonetos, crônicas, rimas, prosas. Livra-nos do não pertencimento a lugar algum. Abraça-nos, poesia mãe. Contempla-nos com tua leveza. Somente em teus versos nossos sonhos tornam-se reais. Somente em ti nos sentimos verdadeiramente livres. Aplausos Aplausos Aplausos